E aí, cambada de YouTube, beleza? Ó quem chegou aqui, ó! Ó a visita, ó a visita que a gente recebeu aqui, ó! Tá quebradinha, né? E aí, como é? Alô aí pra galera! Fala, galera! A gente vai fazer o quê? Rapaz, vamos ali, né? Tomar gelada mesmo, né? Hoje, né? Mas e amanhã depois? Amanhã nós vamos pra pista, não dá! Não dá aqui no Golgothana! Puta aí esse menino aí pra treinar pra moto América! Ah, mas tu vai correr no moto América mesmo, velho! Vou correr no moto América! Puta que pai, eu me arrequei todo dia agora, velho! Eu vou, galera, eu vou assinar logo! Pega meu capacete pra ele assinar lá, que eu sei que esse cara vai ficar famoso, velho! Daqui a pouco a gente volta, vai lá! Valeu galera, abraço!